Que ventilador barulhento, viu? Tá lotada Bom dia, gente Não foi bom, viu? Olha a minha cara toda inchada Mas nem se fale que ela tá mais estranha Bora logo fazer esse skin care E ó, esses negócios que tá aqui Na minha pele é porque eu passo Ácido no meu rosto Pra secar a espinha, sabe? Aí ele fica assim, ó, com esses negócinhos Olá, galerinha do YouTube Aqui quem fala é Ana K Pra vocês e com vocês E antes do vídeo começar Você que não é inscrito no canal Já se inscreva, já deixa o seu like E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que vai tá aparecendo aqui na tela O vídeo de hoje vai ser minha rotina da manhã Vou mostrar pra vocês como que é O que que eu faço Agora eu vou me arrumar pra ir pra academia Então eu já vou ficar pronta Já vou colocar a roupa Tirar esse pijama aqui que eu tô, gente Vou ficar pronta mesmo Pra facilitar meu dia E depois não precisar ter que me arrumar Já fazer isso logo de manhã Vou hidratar rapidinho aqui meu rosto A maquiagem básica que eu faço pra ir pra academia É bem básica mesmo, gente Eu nem passo rímel pra vocês terem noção Inclusive eu quero comprar protetor solar com cor Pra poder... Não precisar usar maquiagem Enfim Vou fazer uma maquiagenzinha aqui, gente Rapidinho Ignora o espelho sujo, tá? Conta pra ir pra academia Tem um short azul que eu adoro esse short, gente Uma blusinha preta básica Agora eu vou fazer meu café da manhã Porque eu tô morrendo de fome Desde a hora que eu acordei Eu não comi nada, gente Minha barriga tá, tipo, roncando, sabe? De tanta fome que eu tô É isso, bora lá fazer o meu café da manhã Uma das primeiras coisas que eu vou estar fazendo aqui Vai ser beber água Gente, é muito bom Beber água pra ser a primeira coisa que vai entrar No meu estômago, entendeu? Pro meu corpo sentir Opa, acordei Vai vir comida por aí Vai vir coisa por aí Bom, vamos fazer o café da manhã agora Que eu adoro, gente, o café da manhã Acho que é uma das minhas comidas preferidas Fezinho da manhã feito Temos aqui Cafézinho normal mesmo, gente E aqui tá minha tapioca Tapioca, nome de ricota Aí tá o ovo E tinha um pedaço de mortandela, gente Aqui em casa Aí eu comi, né? Vou colocar aqui O meu cafezinho da manhã Eu adoro Vamos experimentar pra ver se tá bom, né? Uhum Muito bom, gente Vou me degustar aqui Agora eu vou fazer aqui meu devocional Nossa, minha pele parece que tá oleosa, gente É a luz que tá estourando Vou fazer meu devocional E vou ler meu livro Eu tô lendo esse livro aqui, ó Milagre da manhã Já falei pra vocês Que ventilador barulhento, viu? Eu quero terminar Terminar ele o mais rápido possível Porque eu demoro muito, gente Pra começar e terminar a vida Demoro muito Eu tô com várias metas Pra minha rotina Acordar mais cedo Tem uma manhã mais produtiva Eu tô lendo esse livro Por causa disso Informa a sua vida Antes das oito horas da manhã Na página 75, gente Vai até a página 189 Mais ou menos 200 ali Tô indo Tô no caminho Tô gostando bastante dele Aprendi a ele Tipo assim Tentar acordar uma hora mais cedo Você geralmente acorda Pra nesse horário Você fazer coisas que te ajudam Sabe? Pra você cuidar de você Então Livro Momento de meditação Do seu dia a dia O livro fala de muita coisa Fico super inspirada Quando eu leio ele Vou ler aqui esse livro Já li a bíblia E terminei de ler o livro Agora Eu vou correr Que o meu irmão tá me esperando Que a gente vai pra academia agora Então eu vou colocar meu tênis E aí a gente já vai indo pra academia Stay in the air Ficar forte E aí a gente vai Finalmente eu tô em casa Eu achei que eu não ia chegar em casa hoje Juro Muitos perrengues Várias coisas aconteceu hoje Eu fui pra academia Vocês viram aí alguns takes Aí meu celular descarregou Gente Aí eu não consegui gravar mais nada Do que aconteceu A gente foi em vários mercados Foi em loja de doce Porque a minha mãe Ela vende gelinho E aí a gente tava procurando os ingredientes Pra poder fazer o gelinho Só que açaí A gente não conseguia achar de jeito nenhum A gente teve que ir lá Numa serveteria de açaí Pra conseguir pegar o açaí self-service ainda Porque a gente não achou Então foi muito corrido Eu queria ter gravado tudo pra vocês Enfim Eu vou mostrar pra vocês As coisas que a gente comprou Que tá cheio de coisa aqui E tem que guardar essas coisas E juro, gente Tá muito calor Muito calor mesmo Na academia Hoje a academia tava lotada Tipo, meio-dia A academia lotada, gente Como assim? Eu fiquei em choque Mas graças a Deus Eu consegui fazer meu treino É que eu peguei, tipo, muito pesado Porque eu tava muito calor E eu soei bastante Mas é isso, gente Vou mostrar pra vocês As comprinhas que a gente fez Primeiro a gente foi no mercado, né Aí, ó A gente comprou Banana Aí aqui tem maçã também Que precisa de fruta, né A gente comprou umas coisinhas Também pra casa, né Então não é só coisa do gelinho A gente comprou leite Um monte de leite aqui Que tava sem Aqui é o quê? Mais leite também Um pão Esse pão aqui, gente Juro Eu indico pra vocês Pão artesano 30% integral É maravilhoso, gente É o melhor pão, juro Temos mais leite também O ovo, né, gente Ó Muito importante Pra quem é fitness e tudo O ovo E tava super na promoção Então a gente aproveitou A gente foi em um outro mercado Que só tinha, tipo, coisa de besteira assim Sabe? Que é mais barato lá E tem de tudo Tem açúcar Tanto de leite condensado Tem uns 4 leites condensados Creme de leite Tem isso daqui, olha Tem leite de coco Tem mais chocolate Tem limão Tem paçoca Tem coco aqui Que a gente não sabia escolher O cara ajudou a gente Limão E eu acho que é isso, né A gente comprou só as coisas Mas não pro gelinho Que minha mãe faz E aqui, ó Tem até a liga neutra E os saquinhos Que minha mãe também usa Agora eu vou tomar um banho Porque eu tô me sentindo grudenta Calorenta Sabe? Quando você tá assim É isso que eu vou fazer agora Eu vou tomar um banho bem relaxante Bem geladinho Depois eu vou almoçar Porque a gente acabou nem almoçando E é isso, gente Gente, eu vou tomar agora Uma vitamina Neutroferno Vou tomar 30 minutos antes de almoçar, né Porque é mais feio e tudo Aí eu vou tá tomando aqui agora Com uma agulha geladinha, gente Peguei da geladeira Vou esperar agora dar 30 minutos Pra almoçar O almoço de hoje vai ser bem Tranquilo assim Beio de almoçar Tava uma delícia a comida Tirar alguma coisa na Netflix Aproveitar esse tempinho Que eu tenho agora aqui Na editar Eu já vou finalizar o vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Lembrando que eu tô tentando Adaptar ainda a minha rotina da manhã Mudar alguns hábitos Que eu tenho de manhã Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijão a todos E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto